Boa tarde, pessoal. Estamos aqui por mais um webinar do Seminário de Etnografia Online. Eu não vou me dilungar muito, porque já o nosso hóspede foi introduzido na primeira parte deste webinar. Só para lembrar aqui, temos hoje Pedro Paz, que vai falar da palestra O que são os dados e onde habitam? Introdução à Data Science. E Pedro é graduando em Engenharia Elétrica Eletrônica na UP Poly e é engenheiro de software do César. E também cabe remarcar que ele é fundador do coletivo Candeiro. Então, só esta rápida introdução, Pedro, porque acho que esse espaço interdisciplinar, o que nós estamos esperando, são mais as duas colocações. Então, eu passo a palavra para Pedro e depois vou voltar na sua palestra para coordenar um pouco o debate e, eventualmente, fazer algum comentário ou perguntas. Bom, obrigado pela palavra. Bom, gente, conforme foi representado pelo Alex, semana passada vocês também me conheceram. Eu peço desculpas por não ter conseguido participar na sexta. Acordei com a garganta inflamada e não tinha condição de participar. Deixa eu abrir aqui a webcam. Vocês passam me ver. Pronto, acho que vocês estão me vendo. Bom, então o encontro de hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava discutindo na semana passada. Só que hoje a gente vai, digamos, vai ser um encontro mais leve em termos de conteúdo. Porque não vai ter tantos slides, a gente não vai adentrar tanto em uso de caso, em falar um histórico, como foi na semana passada. Hoje a gente vai conversar mais sobre um pequeno glossário de termos. E para a gente complementar aquela visão do diagrama de Venn do que é ciência de dados, né? Lembra aquele diagrama que eu mostrei, que divide em três segmentos, na união de três disciplinas, o domínio, a expertise e domínio, a matemática e, por fim, a computação. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho melhor o que tem dentro desses dois especificamente, porque eu não posso falar de antropologia, mas o que é que tem dentro da matemática e o que é que tem dentro da computação que juntos compõem e ajudam a montar essa área multidisciplinar que é a ciência de dados. Então, em seguida a gente vai ter esse debate, aí a gente pode puxar também assuntos da semana passada, quem quiser trazer, porque como hoje é mais um glossário, eu acho que não vai ter... Pensem como um epílogo. Menos na segunda parte, é mais um epílogo. Então, eu acho que... Não sei se tem tanto assunto assim para ter debate, mas acho que da semana passada a gente consegue extrair muita coisa. Então, eu vou começar aqui a apresentar. Bom, gente, vocês estão vendo aqui minha tela? Alô? Vocês estão me ouvindo ou preciso de uma confirmação? Sim, está dando para ver. Estamos vindo ou deixa eu vir? Ok. É porque quando eu apresento aqui, eu não tenho o feedback gráfico, aí eu não sei se vocês estão conseguindo ver que eu estou com a apresentação em tela cheia e não consigo apresentar e passar, quer dizer, não consigo minimizar e ficar passando ela. Mas vamos desse jeito mesmo. Então, ciência de dados, a gente vai conversar um pouco hoje sobre um glossário de termos. Aí, lembrando que semana passada eu apresentei esse diagrama de Venn para vocês, em que a gente compreende ciência de dados como uma interseção de três segmentos distintos. É uma área multidisciplinar que vai reunir a matemática, a estatística, o domínio de... o expertise de domínio e a ciência da computação. Então, quando essas três áreas se unem, a gente tem o que hoje, de forma recente, vem sendo chamado de ciência de dados. Embora, como a gente já tenha conversado, isso é uma ciência muito mais antiga e muito dissociada da ideia de... que não necessariamente tem que estar associada à ideia de computação. Muitas vezes sendo mais associada à ideia de matemática e expertise de domínio. Então, com a computação as coisas mudam um pouco, porque você começa a ter acesso a datasets, né? A conjuntos de dados gigantescos, enormes. como aquele caso que eu dei para vocês do CERN, como os casos mais recentes que a gente viu, como foi no mais recente, aquela fotografia ou imagem do buraco negro, que foi consolidada e criada a partir de dados que seriam impossíveis de serem obtidos há 100 anos atrás, porque a gente não tinha tecnologia em termos de computação para computar aqueles dados, e hoje a gente finalmente tem. Então, o que a gente vê é que hoje é indissociável, você não tem mais como você imaginar ciência de dados sem o poder da computação para auxiliar a capacidade de análise mesmo. Então, hoje é uma área que tem uma presença constante da computação e cuja evolução muitas vezes está dependente, é codependente, na verdade, da computação. Então, a evolução do trabalho em análise e ciência de dados é codependente da capacidade de evolução da ciência da computação enquanto ramo de estudo. Então, tanto o poder de computação, quanto o desenvolvimento de novas técnicas, a gente vê isso acontecendo agora recentemente com o desenvolvimento de novas técnicas na área de machine learning e inteligências artificiais. Então, vão sendo gerados insumos técnicos que vão criando novas técnicas que são aplicadas à data science. E aí, o que eu queria fazer agora era pegar esses dois ramos de ciência e de matemática e distinchar um pouquinho o que é cada um, sabe? O que é que existe dentro de matemática e o que existe dentro de ciência que é aplicado a esse ramo que a gente chama de ciência de dados. Então, em matemática, a gente vai ter, mais especificamente, dois ramos da matemática que vão ser hiperaplicados. Poderia até... Na verdade, tem um erro aqui que eu cometi porque cálculo não é uma sub-área de álgebra, mas vamos ignorar isso. Porque cálculo é uma outra área que, por si, é amplamente extensa e que pode ser amplamente aplicada. Mas seria um pouco difícil você apontar especificamente que conceitos do cálculo você vai querer extrair para o estudo de ciência de dados. Eu diria que é uma coisa meio guarda-chuva, sabe? Tudo em cálculo é importante. Séries infinitas, as análises de Fourier. Então, toda essa parte dentro de cálculo vai ser útil de alguma forma, mas eu acabei colocando ele como sub-área de álgebra, o que é um equívoco. Eu espero que me perdoem aqui. Então, dentro de estatística e probabilidade, que são dois ramos, mas que muitas vezes são enquadrados como um só. É sempre bom pontuar. São ramos distintos que trabalham com coisas diferentes. Então, estatística é um ramo que trabalha muito mais a ideia de agrupamento de conjuntos e visualização daqueles agrupamentos e de sumarização, como é que você classifica. Então, é um trabalho muito mais de compreensão de conjuntos numéricos e de suas aplicações, enquanto probabilidade é uma outra ciência matemática que atua no estudo das probabilidades de eventos de eventos acontecerem ou não, por exemplo. Então, eu acabei juntando as duas para ficar uma coisa mais sucinta também para explicar. Dentro dessas áreas de estatística e probabilidade, a gente vai ver algumas coisas que tornam-se importantes para o estudo de ciência de dados como, dentro de estatística, é a capacidade estimativa. Então, quando a gente fala de capacidade estimativa, imagina o seguinte, quando eu dei um exemplo na semana passada sobre a ideia de ciência de dados, antes mesmo da própria ideia de qualquer resquício, qualquer ideia de se pensar ciência de dados, que foi um exemplo que eu dei sobre as instâncias do Nilo, e a partir da observação, a capacidade de prever aqueles acontecimentos, e assim você começa a canalizar o Nilo, porque você sabe quais são os momentos em que você vai ter a cheia do Nilo, e quando é que ele vai inundar, as planilhas ao redor, como é que você canaliza, para poder produzir uma agricultura próspera. Então, a capacidade estimativa, ela é fundamental para isso, num contexto de que, se os egípcios, naquele período, não fossem capazes de observar, estimar, eles não precisavam ter a certeza, eles não precisavam acertar em cheio, eles não precisavam garantir, ó, eu sei que o volume de metros cúbicos de água que vai ser deslocado, durante a alta do Nilo, vai ser X, e por conta disso, eu preciso cavar um canal que seja tão profundo, para que eu possa canalizar. Não, eles não precisavam de uma essa atidão, mas eles precisavam de uma capacidade estimativa suficiente, para que quando eles cavassem os canais, eles não cavassem, B, desculpa, duas opções, A, rasos demais, de modo que, eles não iam conseguir canalizar o suficiente, e aquele fluido, ele não ia chegar, aquele volume de água, não ia chegar até o destino final, porque, se o canal, ele não tem profundidade, imagina que a água, ela vai esparramar, né, ela não vai ser canalizada, como deveria. E a opção B, também, de forma análoga, se o canal é profundo demais, ele também, A, o volume, e o volume, e por, se ele for profundo demais, e longo demais, o volume de água, que você está canalizando, vai ser suficiente, para chegar até o final do canal, numa quantidade, útil, à plantação, por exemplo. Então, a capacidade de observar, estimar, mesmo que dissociada, de uma técnica específica, foi fundamental, para que eles pudessem, canalizar, numa medida adequada, não digo perfeita, nem digo exata, mas adequada, a fim, das necessidades deles. E isso, a gente vai observar, ao longo do tempo, que vai evoluindo, surgem técnicas, de estimativa, vão surgir, metodologias, e modelos, que são utilizados, para que a gente possa, estimar grandezas, com a melhor precisão. Novamente, sempre, compreendendo o trade-off, que quando você faz a estimativa, você não está chegando, necessariamente, ao valor exato, mas é uma aproximação, que vai te garantir, minimamente, o objetivo que você quer. Então, dentro da ideia, de ciência de dados, tenha em mente, que dentro de estatística, estimativas, são um ramo, importantíssimo, para que a gente possa, trabalhar conceitos, trabalhar conjuntos de dados, e realizar investigações, compreendendo que, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados, que se eu fosse, sei lá, ele tem um N, um conjunto amostral, por assim dizer, ele tem um conjunto, do tamanho da população do mundo, é como se eu tivesse, sei lá, dados de, se eu tivesse cinco pontos de dados, de cada pessoa, isso é enorme, o poder computacional, para calcular isso, seria, não vou dizer tremendo, mas seria um trabalhinho, para uma máquina, um trabalhinho, para uma máquina, para um workstation, digamos assim, para um computador pessoal. Então, será que eu preciso, de todos esses dados? Será que eu posso realizar cortes? Será que eu posso criar estimativas, e ir criando subconjuntos, daquele conjunto amostral? Então, um pouco do trabalho, de estimativa, não é só estimar um número, mas, por exemplo, recategorizar, reestimar, dentro de conjuntos, eu posso reestimar um conjunto, em um novo conjunto, e, e essas são técnicas, que vão surgindo, ao longo do tempo, como o estudo da matemática, e o estudo da estatística. Ferramentas de análise, uma que eu citei semana passada, que eu acho que é muito interessante, é a ideia da análise exploratória, que é, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, sobretudo, para vocês, que é quando você parte, não do conjunto, mas da pergunta. Então, eu tenho um conjunto de dados, digamos, eu tenho um conjunto de morbidade, por síndrome respiratória aguda, e eu tenho, ou mortalidade, melhor, eu tenho um conjunto de mortalidade, por síndrome respiratória aguda. E eu tenho uma, eu tenho uma premissa, eu tenho uma hipótese, e aquela mortalidade, está associada, de alguma forma, à Covid-19. Então, eu, primeiro, tenho que pensar a pergunta, que eu vou fazer, para depois explorar, aquele conjunto de dados, e tentar provar a minha premissa, através da análise, daquele conjunto. Não é meramente, a análise fria de um conjunto, para extrair, sim, uma resposta, mas é uma pergunta, que é feita em cima de um conjunto, para aí sim, você tentar, comprovar aquela, a sua hipótese, e assim, formular uma teoria, em torno daquilo, uma tese, né? E essa, essa ideia da análise exploratória, não é algo antigo, algo novo, assim, ela é colocada no papel, acho que na década de 60, assim, para a memória, em um livro, e ela muda bastante, a forma como a gente passa, a realizar análise, porque um exemplo interessante, é que, você tem um, talvez eu vá, saia um pouco, pela tangente agora, vou tentar ser sucinto, mas, na Segunda Guerra Mundial, você tem um trabalho, muito interessante, sobre, tiros em aviões, militares, dos Estados Unidos, que sobrevoavam regiões, eles tomavam tiro, e queria se compreender, por que que só alguns, por que que alguns aviões caíam, por que que outros voltavam, e naquele momento, a análise que é feita, eles começam a analisar, o padrão de tiro, nos aviões que voltam, para tentar saber, onde é que eles devem botar a blindagem, e eles começam a perceber, ah, os aviões que voltaram, tiveram muitos tiros, sei lá, dentro do, próximo cockpit, próximo ao trem de pousos, estou dando uma hipótese, né? Não, não lembro de cabeça, qual é o exemplo, que é dado com relação a isso, mas aí, o que é que eles fazem? Os engenheiros botaram, a princípio, placas, chapas de metal, tentaram melhorar a blindagem, nesses pontos, mas na época, o estatístico, comenta, gente, isso não faz sentido, vocês estão colocando blindagem, nos aviões que voltaram, o que vocês deveriam pensar, é, onde esse avião, não foi atingido, porque o conjunto, que você quer, não é o conjunto, onde ele foi atingido, mas sim, onde ele não foi atingido, porque isso implica, que os aviões que caíram, justamente, foram atingidos naquele ponto, isso não é uma regra causal, novamente, você está criando uma correlação, mas você não tem uma noção, de causalidade explícita, ela pode estar implícita aí, porque você está associando, a ideia de que, se os aviões que não voltaram, não tomaram tiros, por exemplo, nas asas, então, se eu colocar blindagem, nas asas, eu vou conseguir fazer, com que menos aviões caiam, isso depois, passa a ser estudado, na área de, de economia comportamental, como um viés, se chama, acho que é viés do sobrevivente, se não for na memória, e, isso acaba sendo interessante, porque, percebe que eles, fizeram a pergunta, só que da forma errada, é, eles fizeram a pergunta, por que que os aviões que voltam, não caíram, e, a forma, como eles conduziram, a análise daquela pergunta, dentro do conjunto de dados, gerou, uma, tese, gerou uma resposta, que não, que está completamente errada, então, você conseguir utilizar, uma ferramenta, como análise exploratória, para gerar perguntas, e, conduzir aquela pergunta, ao longo de um conjunto de dados, para você obter, uma resposta, ou para você conseguir comprovar, aquela pergunta, é uma coisa, que tem que ser feita, com muito cuidado, de uma forma muito séria, porque, quando você não faz, a pergunta séria, ou certa, desculpa, ou quando você não conduz, a pergunta, dentro do conjunto, de forma adequada, você pode obter, respostas, que não, não fazem sentido, e que muitas vezes, parece, não, podem não fazer sentido, mas que podem apresentar, estatisticamente, uma correlação, e isso é muito preocupante, muito perigoso, porque nem toda correlação, implica em causalidade, e quando eu digo, correlação, imagina em correlação, como eu tenho duas variáveis, que variam entre si, e eu tento implicar, que existe uma relação, uma correlação, entre as duas variáveis, um exemplo, muito claro, é o que a gente chama, de correlação espúria, que é quando você tem, duas variáveis, que você obtém, uma resposta, que indica, que é uma correlação, entre essas variáveis, mas que é completamente, falso, porque não implica, em causalidade, tem um livro, tem um site, muito legal, que eu acho que, Studios, Estatísticas, alguma coisa assim, eu posso abrir, depois da apresentação, que ele traz, uma série de gráficos, bem legais, sobre correlações, que não fazem sentido algum, e uma dessas correlações, que eles colocam lá, por exemplo, é a quantidade, de suicídios por ano, e a quantidade, de filmes, que o Nicolas Queijo, fez por ano, e se você analisar, friamente, só as variáveis, de fato, quanto mais filmes, o Nicolas Queijo, faz por ano, maior o número de suicídios, é alguma coisa assim, suicídios em piscinas, acho que é alguma coisa assim, que eles colocam, e se você olhar, só as variáveis, você vai ver que elas sobem, de forma correlata, as duas sobem ao mesmo tempo, então, você consegue implicar, que há uma correlação, mas você não pode dizer, que há uma causalidade, porque seria impossível, que os filmes do Nicolas Queijo, causassem suicídios em piscinas, por isso que é tão importante, que quando a gente conduz, essa ideia de análise, de um conjunto, a partir de uma pergunta, que a gente realize isso, de uma forma, muito rigorosa, e que a gente questione sempre, quais são, as conclusões, que a gente está chegando, justamente para, tentar reduzir, a chance de você cair, numa correlação espúria, é claro que a gente vai ter, mecanismos, e metodologias, matemáticas, também, para evitar, essas correlações, mas sempre questionar-se, sempre manter esse cético, com relação às conclusões, que são, implicadas, é fundamental, num processo de análise, estatística, então, seguindo, a gente vai ver, ferramentas de visualização, então, isso está mais relacionado, com estatística, novamente, a gente vai falar, sobre, segmentos, de visualização, de dados, modelos, de visualização, visualização, então, a gente vai ver, histograma, a gente vai falar, de gráficos de barra, gráficos de, roda, todo tipo, diversos, N tipos de gráficos, mapas, que são ferramentas de visualização, então, esse acaba sendo um trabalho, muito importante, porque muitas vezes, ele não apenas auxilia, mas ele gera novos insights, quando você plota, por exemplo, num mapa, e você começa a observar, aquilo ali, também, na perspectiva geográfica, e, quando eu digo geográfica, eu não me respiro, apenas a geografia física, mas a geografia humana, também, então, quando você plota, um dado sobre, sei lá, a gente estava falando, de mortalidade, pronto, quando você, plota um gráfico, de mortalidade, por conta de síndrome, respiratória aguda, e começa a observar, os pontos, onde você tem, maior incidência daquilo, você começa a observar, outras correlações, você começa, a criar novos insights, sobre aquele dado, a gente tem, a gente vê, muitas vezes, a visualização, apenas como uma ferramenta, de exposição, ela não é, só de exposição, ela é uma ferramenta, que auxilia a análise, quando utilizar, de forma adequada, então, é necessário compreender, qual é, o mecanismo de visualização, mais indicado, para o que você quer fazer, e a partir disso, plotar, e tentar, observar, para ver, se você tira novos insights, se você tira novas correlações, com base naqueles dados plotados, além, obviamente, da técnica adequada, para plotar, aquela, aquele, aquele conjunto de dados, adequadamente, então, por exemplo, não faz sentido, você querer, plotar, uma latitude, longitude, como se fosse um gráfico de barra, não, não funciona, não, 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 não enquadra, tipo, um conjunto de dados, que você tem, que é um ponto, uma latitude, longitude, não pode ser plotado, como um gráfico de barra, você vai ter, como, que plotar ele, de outra forma, você pode pensar, sei lá, no histograma, no scatter plot, que eu não sei o nome em português, você pode pensar, num mapa, enfim, você pode pensar em outros formatos, mas não faria sentido imaginar um gráfico de barra, então, é só um exemplo, e, o teorema fundamental de Bayes, que é um teorema fundamental da área de probabilidade, que vai ser, fundamental, para o que a gente chama de, análise probabilística moderna, né, os campos de probabilidade modernos, que vão surgindo a partir do século XIX, eles surgem muito, através da, das descobertas que Bayes faz, na, na análise de probabilidades, e, eu estou pensando como é que eu coloco isso, em termos, mais simples, para explicar, bom, eu vou pensar um pouquinho sobre isso, mas vamos, ir para a álgebra, e depois eu volto para ver, se for o caso, dentro de álgebra, alguns campos que, são importantes, serem estudados, na perspectiva de essência de dados, são, dois de álgebra, especificamente, que são as equações lineares, então, quando vocês lembram, no ensino médio, quando a gente estudava, ou talvez no ensino superior, para quem teve alguma base de exatas, sistemas lineares, quando você tem, por exemplo, N, N, equações lineares, e você precisa, resolver esse sistema, ou indicar, se ele é um sistema possível determinado, ou sistema impossível, ou um sistema possível indeterminado, então, isso vai ser muito importante, porque, em computação, grande parte das coisas, que a gente trabalha, são matrizes, e uma forma de você, expressar matrizes, sobretudo, quando você tem incógnitas, através de, equações lineares, então, isso vai ser muito importante, para, auxiliar você, em, atividades relacionadas, à computação, se vocês forem trabalhar, com, Python, R, alguma linguagem de programação, e alguns tipos, de cálculos estatísticos, específicos, que vão, precisar, que vocês trabalhem, com sistemas lineares, é bom, você ter alguma base nisso, eu não diria, que você tem que fazer, um curso de álgebra linear, mas sim, ter alguma, base, suficiente, para que você compreenda, minimamente, o que é que você está fazendo, e para que serve aquilo ali, é importante, o mesmo aplicaria, a álgebra linear, a ideia de vetores, a ideia de subespaços, vetoriais, tudo que a gente vai desenvolver, matrizes, obviamente, tudo que a gente vai desenvolvendo, de álgebra linear, é altamente utilizado, em computação, sobretudo, em atividades, que são relacionadas, a cálculos, de, por exemplo, qualquer coisa, que você vai mexer, hoje em dia, com gráficos, e quando digo gráficos, são imagens, por exemplo, com computação gráfica, você vai precisar de matrizes, e o computador, ele trabalha muito com matrizes, as matrizes são eficientes, digamos assim, em formas de você agrupar, e calcular, sequências dentro da computação, e como eu disse, cálculo, é uma área extensa, não seria, eu não poderia indicar, não poderia dizer, um conteúdo específico, de cálculo, que você poderia estudar, mas, a área como um todo, tem aplicações diversas, dentro, então, vamos dar um exemplo, foi até difícil dar exemplo, porque, eu teria que citar, uma coisa dentro de cálculo, por exemplo, se eu fosse querer falar alguma coisa, sobre aceleração, eu teria que citar, derivada, e, não sei se faz muito sentido, mas a área em si, é importante. Se alguém tiver uma dúvida, ou se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver inteligível, também, falando de conceitos que, estão um pouco, assim, se a minha linguagem não estiver acessível, por favor, me chame a atenção, para que eu tente, botar em termos mais acessíveis, ou coisa do tipo, porque eu compreendo, que mesmo sendo um glossário, ao utilizar minhas palavras, para definir, minhas palavras, nem sempre são acessíveis, então, gente, por favor, me interrompam, se eu, não tiver claro, tá? Tranquilo, Pedro. Ok. E eu vou, depois, voltar para o terreno de base, para pensar como é que eu dou, uma explicação, simples dele. Vamos para a computação agora, que, então, a mesma ideia que eu apliquei antes, a matemáticas, é aplicar um pouquinho a computação, para que a gente distrinse, alguns segmentos da computação, que são bem utilizados, dentro da área de ciência de dados, e que, são importantes, caso vocês queiram adentrar ela, de forma, digamos assim, queiram se especializar nisso, porque, assim, tudo que eu estou falando aqui, é um glossário, mas não é obrigatório, se vocês vão utilizar uma ferramenta, como, me parece que é o que vai ser usado, na próxima oficina que vocês vão ter, na prática, essas coisas aqui, elas não são obrigatórias, elas são legais, e isso aqui também, o que eu estou mostrando aqui, é o que é aplicado a data science, assistindo dados, na perspectiva mais ampla, como área, não é o que uma pessoa, que vai usar data science, precisa saber, até porque, imagina assim, se todo mundo, que vai trabalhar com matemática, ou, sei lá, se todo mundo, que vai utilizar, o teorema de Bhaskara, precisa saber, de toda a matemática, por trás da ideia, do teorema de Bhaskara, ninguém usa ali, o teorema de Bhaskara, então, essas são simplesmente, exposições, do que é que essas áreas, usam por trás, mas não é algo obrigatório, que todo mundo tem que ter, um domínio, sabe, muito profundo, para que possa usar, e até como eu disse, no encontro passado, mais importante, do que a técnica, é o domínio, a expertise de domínio, a compreensão de domínio, porque se não tem, a compreensão de domínio, a pessoa não tem como, fazer a pergunta, que vai ser conduzida, ao longo do conjunto, de dados, então, dentro de computação, a gente pode dividir, em quatro segmentos, que eu considero, os mais importantes, as linguagens de programação, as estruturas de dados, o sourcing de dados, e eu coloquei, um que é um pouco, uma miríade, aí eu coloquei, machine learning, inteligência artificial, e algumas outras coisas, que entram aí, como visualização de dados, em linguagem de programação, a gente, hoje, tem duas linguagens, que são, quase ubicuas, dentro da área, de essência de dados, que é R e Python, R é uma linguagem, que ela, surge lá no Bell Labs, com o intuito, de ser usada, para a estatística, ela foi pensada, como uma linguagem, que a gente chama, de linguagem de domínio específico, que são linguagens, que são pensadas, e criadas, para um domínio, e nesse caso, o domínio dela, estatística, ela foi criada, com aquele objetivo, enquanto o Python, é o que a gente chama, de uma linguagem, de uso genérico, uma linguagem, de uso diverso, uso geral, se ela tem um nome, eu acho que é linguagem, de uso geral, que são linguagens, que não são criadas, com um domínio em mente, mas com a ideia, de que ela pode ser aplicada, a diversas áreas, a diversas, aplicações diferentes, cada uma delas, tem suas vantagens, alguns vão dizer, que Python, é mais simples, de compreender, eu até concordo, outras vão dizer, que Python é lenta, e que a repartição, mais rápida, e que a reoferece, digamos assim, o CR da caixinha, direto, dentro da linguagem, ela oferece, para você, mecanismos melhores, para você trabalhar, com modelos estatísticos, enquanto com Python, você vai ter que, ou utilizar, uma ferramenta, de um terceiro, ou modelar você mesmo, e que isso, pode significar, um trabalho, que muita gente, não quer ter, porque simplesmente, está analisando o dado, não quer programar, a pessoa quer analisar, aquele dado, aquele conjunto, mas qualquer uma, dessas duas linguagens, são linguagens, então são ferramentas, e você ter, ou compreender, o maior número de ferramentas, é muito bom, é sempre bom, porque, para quem só conhece, o martelo todo é prego, então quanto mais ferramentas, você conhece, melhor, porque você vai compreendendo, melhor, quais utilizar, para que tipo de problemas, e você consegue também, começar a enxergar os problemas, dentro de suas especificidades, as coisas, as coisas deixam de ser apenas pregos, para se transformar em pregos, rebites, parafusos, fusos, e etc, você conhecer um maior número de ferramentas, te dá essa liberdade, também, de poder utilizar as ferramentas, conforme a necessidade, e eu botei outras, aqui embaixo, porque a gente vai ter, uma segmentação, de outras linguagens, que são utilizadas, muitas vezes, em domínios, novamente, assim como o R, linguagens de domínio específico, ou linguagens que vão ser usadas, para determinadas coisas, então, um exemplo disso, é o que a gente chama de SQL, que é uma linguagem, utilizada dentro de bancos de dados, e que é uma linguagem, de domínio específico, ou outras linguagens, que a gente pode colocar aí, que não são de domínio específico, mas que não são, comumente utilizadas no meio, para a ciência de dados. Embaixo, eu coloquei estruturas, porque, essas três estruturas, eu diria que são, essas duas, que estão em cima, e a terceira é um conjunto, são muito importantes, a compreensão, de como elas funcionam, e como trabalhar com elas. JSON, que é uma estrutura de dados, que é um tipo de estrutura de dados, que não é tabular, então, você não consegue imaginar ela, como uma tabela. E CSV, que é literalmente, a ideia de uma tabela, só que, imagina que ela trabalha do Excel, em vez de você ter os quadradinhos, separando as coisas, você tem vírgulas. Então, é basicamente, um conjunto de dados, separado por vírgulas, isso é CSV. E dados tabulares, de forma geral. Quando eu digo, dados tabulares, eu estou falando sim, de dados, por exemplo, o CSV, é um dado tabular, o TSV, que é a ideia do CSV, só que em vez de uma vírgula, como separada, você tem um espaço, ou um tab, e XLSL, que é o formato do Excel. E também tem o formato do OpenOffice, que eu não lembro o nome, mas esses dados, esses formatos, eles são importantes, porque, na maior parte das vezes, vocês vão trabalhar com dados tabulares, seja na planilha, ou seja um arquivo do Excel, seja um CSV, seja um TSV, vocês vão trabalhar com dados tabulares, de alguma forma. Mas, a maior parte das vezes, vão ser dados tabulares. Mesmo que vocês não trabalhem com proclamação, mesmo que vocês só, sei lá, forem usar um programa lá, que vocês vão usar de análise e tal, os dados que vocês vão usar, para alimentar esse programa, na maioria das vezes, vão ser dados tabulares. E tem uma compreensão, de como um dado tabular funciona, que é uma coisa mínima, isso é uma coisa tranquila, de aprender, é só a ideia, de que você vai ter que ter um cabeçalho, que indica, ou não, você tem dado tabular que não tem cabeçalho, mas, você pode ter um cabeçalho que vai indicar, o nome daquelas colunas, e que os dados são separados por vírgula, e que a ideia é que elas vão formando colunas, então você tem linhas e colunas, e vírgulas que indicam, que são separador entre cada célula. Para qualquer pessoa que já trabalha no Excel, com o Excel, o que eu estou falando, não é uma coisa do outro mundo, mas é uma coisa que se torna bem importante, porque, muitas vezes, esses dados, eles não vão vir em formato de Excel, eles vão vir em formato CSV, que o Excel abre, o Google Sheet abre, tantos outros programas, de dados tabularizados, mas, é bom ter essa compreensão, do que é que aquele dado representa. E no terceiro campo, eu coloquei sourcing de dados, e a ideia é de você extrair dados, de alguma forma, e existem N formas distintas, eu coloquei três aqui, mas, gente, obtenção de dados é uma coisa que, se eu fosse falar todas, a gente não ia ter tempo para mais nada, então, quando eu falo de sourcing, eu estou falando de data mining, que aí a gente pode pensar, é, você pegar um data source da vida, pegar um, 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 um conjunto de dados data source, depois, aplicar ferramentas de data mining, para extrair os dados que você quer, porque, muitas vezes, o que data mining é, na verdade, é isso, é você ter um conjunto de dados gigantesco, e você só quer uma porção dele, e você tem que limpar, tratar, é, separar, classificar os dados que você quer, para poder extrair, e data mining vai te, vai te ajudar, muitas vezes, realmente, com esse trabalho, de obter esses dados, de forma mais útil, porque, como eu disse antes, na área de estatística, a capacidade de você, selecionar apenas o que lhe interessa, é fundamental, quando você vai fazer uma análise. Automação, quando eu boto a automação aqui, eu estou me referindo, a atividade de automação de browser, especificamente, como, por exemplo, às vezes, eu quero realizar, uma pesquisa no Google, eu quero realizar uma pesquisa, num site, esse site, sei lá, ele tem um formulário, ele tem um monte de campo, ele é, tipo, tem que fazer uma navegação, mega complexa, para finalmente, chegar onde eu quero. Então, o que muitas vezes, tem se feito, mais recentemente, são tarefas de automação, em que, em vez de você abrir o browser, e ir navegando, e ir clicando nos lugares, você programa, um script, um robozinho, que ele vai entrar, naquele site, ele vai extrair, aquele conjunto, de dados que você quer, e vai salvar para você, e muitas vezes, ele já vai aplicar também, limpeza, já vai fazer a classificação, e já vai selecionar, especialmente, o que você quer, e depois ele salva para você, como um conjunto. Então, muita gente chama isso, de web crawling, mas é porque tem vários nomes, e tem várias técnicas, então eu preferi chamar, de automação, e colocar num guarda-chuva só. Mas imagina isso, como tarefa de automação, de obtenção de dados, geralmente em sites, mas que podem ser aplicadas, também, a outros lugares, então, sei lá, se eu tenho um texto gigantesco, que eu quero extrair daquele texto, um conjunto de dados, às vezes, eu vou ter que utilizar tarefas de automação, para que ele possa, acessar e extrair. Então, sei lá, se aquele texto, ele está separado em, vários arquivos diferentes, esse tipo de coisa, então, seria uma atividade de automação. em terceiro caso, eu botei formulários, por que formulários? Provavelmente, vocês já trabalham com formulários, provavelmente, vocês já mandaram formulário do Google, vocês já fizeram formulários físicos, em etnografias, ou o que for, e, conduzindo entrevistas, é uma forma de sourcing de dados, é uma forma de você obter dados, e é muito importante, então, existem melhores e piores maneiras, existem, formulários, sites que produzem formulários, que são mais bonitinhos do que aqueles do Google, existem formas de você fazer formulários no papel, que não necessariamente tem que ser no formato de pergunta, então, se eu estou fazendo uma contagem, por exemplo, não preciso necessariamente, simplesmente fazer uma indicação de campo, por exemplo, de botar, sei lá, um, um, dois, três, quatro, cinco ou mais, então, eu posso pensar formas diferentes de anotar aquele dado, do que simplesmente botar, eu posso simplesmente anotar um número, eu não preciso marcar um x, ou eu posso marcar um x, ou eu posso utilizar um palitinho, então, assim, você vai ter N formas diferentes, de você formatar formulários, conforme necessidades, e é uma forma extremamente válida, e extremamente importante de sourcing, e muitas vezes os dados que esse formulário traz, não são dados objetivos, são textos, são respostas que são qualitativas, e para essas respostas, vocês vão ter que aplicar, e a gente entra no quarto tema, que é Machine Learning, Inteligência Artificial, e outros, e aí, quando você trabalha com texto, você usa uma das coisas, que é o meu showdown, que se chama NLP, que é Natural Language Processing, que é a ideia de processamento de linguagem natural, não tenho como adentrar a tecnicalidade, como ela funciona, por debaixo dos panos, mas imagina que eu preciso programar um computador, que precisa ler um texto, e eu preciso começar a identificar padrões naquele texto, então, de forma muito ingênua, o que a gente pode começar a fazer, como é que a gente começa a quebrar um texto, de modo que eu possa separar, isolar, e estudar isoladamente, porque se eu coloco o texto inteiro na frente de um computador, é um trabalho muito mais complicado, do que, imaginem, se eu pegar aquele texto, e se eu quebrar ele em palavras, ou melhor, se eu transformar o texto num corpo linguístico, como a gente chama dentro da área de análise de linguagem natural, então, quando eu transformo num corpo linguístico, eu começo a excluir coisa do texto, por exemplo, eu preciso de artigos, eu preciso de artigos num texto, eu vou fazer análise do texto, não, então, eu posso excluir os artigos, eu preciso de, acho que é, conjunções adverbiais de ligação, de, do, essas coisas, né, talvez não, então, você começa a excluir coisas do texto, e no final, você vai ficar com um corpo linguístico, que talvez, se você for ler, não vai fazer muito sentido, mas que num computador, você conseguiu agora, fazer o que a gente chama de chunking, que é, você quebrou ele, engranulou o texto, de forma tão, tão, tão granular, que você consegue isolar as palavras, estudar essas palavras, então, como você começa a estudar, por exemplo, frequência, de palavras, sei lá, digamos que eu vou pegar, hoje teve debate, não teve? então, digamos que eu vou pegar o, as falas do candidato João Campos, ao longo do debate, transformar num texto, e eu quero analisar a frequência das palavras, que ele utilizou, e aí eu posso observar, por exemplo, que ele utilizou a palavra engenheiro, diversas vezes, sei lá, sete vezes, oito vezes, um palpite, então, você começa a conseguir, extrair, informações úteis, a partir da análise, de frequências, mas outras análises, também existem, você pode fazer uma análise, de sentimento, então, você começa, a utilizar algoritmos, instruções, então, digamos que eu quero analisar, qual foi o sentimento, de um discurso de debate, um algoritmo, ele não precisa, nem de uma inteligência artificial, ele só precisa, de um elemento classificador, então, eu tenho um conjunto de palavras, e eu digo, ó, isso aqui é uma palavra, que indica felicidade, isso é uma palavra, que indica tristeza, isso é uma palavra, que indica blá blá blá, e esse algoritmo, ele vai pegar, o meu corpus, ele vai pegar, aquele meu texto, e ele vai procurar, aquelas palavras, dentro do meu texto, isso aqui é uma explicação, muito simples, que eu estou tentando dar, mas, na prática, é mais complexo, do que isso, não é só isso, então, se alguém já sabe, do que eu estou falando, eu sei gente, é mais complexo, mas, eu estou tentando quebrar, é uma coisa mais simples, então, a ideia, por exemplo, de uma análise de sentimento de palavra, ele vai pegar, essas palavras, que ele já sabe, qual é o sentimento, que está relacionado, com a palavra, vai procurar, o número de ocorrência, daquela palavra, no texto, e vai começar, a fazer, digamos que, a palavra, alegre, ela tem uma pontuação, de mais três, e a palavra, morte, tem uma pontuação, de menos dois, então, ele vai começar, a somar, e tentar no final, chegar com pontuação, e a partir dessa pontuação, digamos assim, tem um gradiente, do qual ele consegue avaliar, se aquela pontuação, indica felicidade, se aquela pontuação, indica tristeza, o grau de felicidade, o grau de tristeza, e isso é um algoritmo, hiper simples, você tem algoritmos hoje, que utilizam, machine learning, que são muito mais complexos, que conseguem avaliar, diversos sentimentos, não apenas, alegria e tristeza, e esse caso, que eu estou dando, ele é um caso, bem binário, embora ele seja um gradiente, ele está, é um degradê, de duas cores, de preto e branco, mas ele não consegue, lateralizar, ele não consegue pegar, outros sentimentos, são dois sentimentos apenas, em casos mais modernos, a gente consegue, extrair muito mais coisas, muito mais sentimentos, porque você tem a capacidade, de analisar isso, de forma lateral, você consegue, aplicar isso, a outras, a outros conceitos, e aí dentro de NLP, a gente ainda vai ver, coisas que são bem interessantes, como a classificação, mas eu vou deixar isso, para o próximo slide, que a gente vai falar mais, sobre a NLP lá, Big Data, eu coloquei aqui, como um conceito, não a técnica, é um conceito, que é aquele conceito, que a gente já tinha discutido, antes, de por que que hoje, é tão diferente, por que que a gente, está vivendo um processo, hoje, que é distinto, em relação ao que se vivia, há 100 anos atrás, volume e velocidade, a gente produz hoje, mais dados, do que a gente já produziu, na história da humanidade, então, os conjuntos, são tão grandes, que a gente, não pode mais utilizar, as mesmas técnicas, que a gente usava, 100 anos atrás, e para isso, é necessário, o desenvolvimento, de novas técnicas, de novas capacidades, computacionais, para que a gente, possa trabalhar, esses dados, e finalmente, visualização de dados, quando a gente, fala em estatística, a gente tem, uma ideia de visualização, a gente tem, ideia relacionada, a tipos de gráficos, mas quando a gente, fala, em computação, visualização de dados, ganha um novo, palco, não sei se alguém, já viu, os editoriais, que o New York Times, faz às vezes, com, com, as visualizações de dados, que são sensacionais, ou se alguém, já viu aqui no Brasil, o mapa da violência, o PC Index, dos Estados Unidos, tem, tem uma miríade, de sites, que usam, ferramentas, de visualização de dados, foi, foi, quer comentar, desculpa, tem alguém, com o microfone aberto, acho que ele fechou, pode continuar, Pedro. Ah, ok, então, a gente tem uma miríade, de sites, que vão, novas formas, de visualização de dados, que obviamente, tem um respaldo, na área de estatística, mas que quebram, mas que quebram com o padrão, que não, não é simplesmente, você exibir um gráfico, de alguma coisa, não é simplesmente, você montar um gráfico, de barras, é você contar, uma história através, e é um, a data, visualização de dados, é uma área incrível, porque, ela está mais ligada, a, construção narrativa, muitas vezes, do que essencialmente, a matemática, a computação, até mesmo, é uma estatística, então, é que história, você quer contar, através daqueles dados, e como é que você pode, representar isso, como é que você pode, conduzir a narrativa, visualmente, e, assim, tem sites, tem casos, tem gente, que faz isso, de forma sensacional, e quando eu digo, sensacional, é porque, são capazes, de contar uma história, com dados, no Brasil, tem o Volt Lab, o pessoal do Nexo, também já fez, matérias muito interessantes, utilizando, é, formas de data vis, que, produziam resultados, excepcionais, assim, tem muita gente, que faz coisas, muito legal com isso, eu vou deixar, machine learning, para daqui a dois slides, então, vou pular aqui, eu estava falando, de NLP antes, e a gente falou, sobre alguns usos, aqui eu vou trazer, alguns outros, então, um desses usos, é a análise de discurso, que é aquilo, que a gente começou, a falar sobre, análise de frequência, análise de emoção, padrões temáticos, classificação de texto, e que isso é uma coisa, que é muito usada, hoje em dia, o pessoal faz isso, o tempo inteiro, com os discursos do Trump, para analisar, os discursos dele, hoje em dia, já tem gente, que usa, análise de discurso, até para fazer, fact checking, para verificar, fake news, então, assim, é bem interessante, porque eles tentam extrair, usam análise de discurso, como forma de extração, eles querem extrair, qual é o tema, qual é o mote, e qual é, sei lá, a hipótese, dentro do discurso, e aí eles já fazem a pesquisa, daquela hipótese, para ver se aquilo, ele trata-se de um fake news, por exemplo, ou não, então, você tem, N aplicações de análise de discurso, que são geniais, uma outra coisa que eu ia trazer, era a sumarização, de conteúdo, ou de categorias predeterminadas, então, digamos que eu tenha, um texto, qualquer, digamos que eu tenha, sei lá, um texto, que eu obtive lá, e eu quero categorizar aquele texto, é um texto sobre o que? Aquilo ali é um texto sobre, irrigação no tempo dos egípcios, beleza, eu sou capaz de classificar aquilo ali, porque eu li o texto, e minha capacidade, de interpretação, do texto, e junto a, minha capacidade associativa, de associar o que eu interpretei, com algo que eu já conhecia, que é o Egito Antigo, irrigação, ou meramente, às vezes, sem nem fazer a capacidade associativa, com algo que eu já conhecia, meramente com a capacidade de interpretação, e leitura do texto, mesmo que eu não saiba o que é, irrigação, mesmo que eu não entenda, o que significa, irrigação e Egito Antigo, nós, seres humanos, somos capazes de ler um texto, e classificar ele, sumarizar, mesmo que a gente não entenda, do que ele trata, e isso é uma coisa que se faz, com processamento de linguagem natural, que é sumarização de texto, que é classificação de texto, e com machine learning, tem gente que consegue fazer isso, com categorias não determinadas, então, com NLP, na maior parte da vida, você vai ter que ter as categorias, pré-determinadas, em alguma coisa, que dê um indicativo, do que é a categoria, mas com machine learning, você faz isso, é porque são coisas, desculpa gente, são coisas que estão em conjunto, sumarização é uma, é, uma aplicação que envolve, NLP e machine learning, na maior parte das vezes, é muito raro ver casos, de sumarização hoje em dia, que não vai usar, machine learning, mas, bom, é, a ideia por trás, é basicamente, como eu estava dizendo, você pegar um texto, e você ser capaz de classificá-lo, dentro de categorias, pré-determinadas ou não, e isso é uma coisa, incrível, assim, mais recentemente, as aplicações são diversas, porque, a própria ideia de análise de sentimento, de certo modo, é uma classificação, então, a gente pode dizer, que é um subproduto, geração, chatbot, não sei se alguém aqui, já chegou a interagir com chatbot, provavelmente sim, que é uma coisa que, está tão comum hoje em dia, então, sabe aqueles, é, negócios que tu vai falar no Facebook, e não é uma pessoa, que está falando do outro lado, e sim, um chatbot, tem alguns chatbots, que são bem, bem mais, é, evoluídos, por assim dizer, que são bem feitos, que eles têm, uma capacidade de compreensão, de linguagem natural, muito grande, então, sei lá, se você quer fazer, um pedido de uma pizza, você não precisa ficar, navegando entre menores, você pode simplesmente, dizer, eu quero fazer um pedido de uma pizza grande, de quatro queijos, no endereço tal, 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 e ele é capaz de conduzir, e compreender, aquilo ali, sem você ter que ficar clicando, escrevendo em campo de texto, simplesmente com uma frase inteira, ele é capaz de extrair, sua intenção, e extrair entidades, como, por exemplo, tamanho da pizza, sabor da pizza, e endereço, e a partir disso, ele conduzir a ações, isso é uma aplicação de, NLP, como a Chainline, e por fim, um exemplo que eu queria trazer, era de geração de texto, não sei se a quem aqui já viu, eu vou mostrar depois, eu vou abrir, uma ferramenta chamada, GPT-3, que é produzida pela OpenAI, que gera textos, e assim, é uma inteligência artificial, com aplicação de Machine Learning, quer dizer, inteligência artificial, com aplicação de NLP, que é capaz de produzir textos, e muita reação indistinguível, de um texto humano, você, se você não sabe, a chance de você, assim, palpitar, de certeza, é 50%, sim, mas, tipo, é, é difícil você olhar para aquilo, e dizer, não, claramente é uma máquina, sabe, é bem impressionante, e esses textos, eles fazem sentido, não é simplesmente um aglomerado, de palavras, não gerador de lero-lero, ele tem um tema, ele é, ele tem uma ideia, um mote, por assim dizer, e aí, eu trouxe aqui, por fim, inteligência artificial e Machine Learning, então, algumas aplicações, algumas ideias por trás, eu fiquei pensando muito, se eu traria para hoje, uma explicação de como Machine Learning funciona, e acho que a explicação mais simples, que eu consigo trazer, é a ideia de que, você vai ter um, uma caixa preta, que, você alimenta ela, com duas entradas, uma entrada, é o que a gente chama de conjunto de teste, que é, um exemplo, sabe, você vai preparar, digamos, vamos pegar esse exemplo, de reconhecimento de imagens, então, você vai mostrar um monte de rosto, para essa caixa preta, e você vai dizer, que, quais rostos são humanos, e o que é que não é rosto, você vai mostrar um monte de rosto, e às vezes, você nem precisa mostrar o que não é rosto, às vezes, você só precisa mostrar o exemplo positivo, você não tem que dar um negativo, então, você vai mostrar, tipo, o que é rosto, o que é rosto, você mostra um monte de rosto, para essa caixa preta, e depois, você alimenta ela, com, um rosto que ela nunca viu, com um rosto novo, e, e essa caixa preta, ela faz dentro dela, uma série de computações, que aí, eu não tenho como, entrar nessa seara, mas, eu acho que, é muito mais produtivo, vocês realmente imaginarem, como uma caixa preta, mas, que é um dispositivo, assim, é uma computação, que ela vai fazer, ela vai pegar aquele rosto, que ela nunca viu, e ela vai, extrapolar, os rostos, que ela já conhece, num índice, que garante a ela, entre zero e um, o quão certeza, ela tem, daquilo ser um rosto humano, é o que a gente chama de fitness, e ela vai cuspir, uma conclusão, que é, basicamente, uma resposta, entre zero e um, do quão certa, ela tá, de que aquilo ali, é um rosto, em alguns casos, ela nem cospe, a certeza, ela só cospe, se é ou não, é binário, porque, você tem um threshold, você tem um limite, que é estabelecido por humanos, então, sei lá, qualquer coisa abaixo de 0.7, eu não quero, que você considere um rosto, ela vai cuspir, como uma negativa, mesmo que ela identifique, que é possível, que seja um rosto, e qualquer coisa, a partir de 0.7, eu quero, que você categorize sim, como rosto, essa seria uma explicação, muito simples, e muito por cima, do que é machine learning, que é, literalmente, um mecanismo, que você vai utilizar, para, ensinar uma máquina, a identificar um padrão, com base, num conjunto de treino, e a partir daquele conjunto de treino, ela é capaz de aprender, e passar, a extrapolar, identificar aqueles padrões, em novas entidades, que você alimenta ela, essa seria uma explicação, por alto, do que é machine learning, e a aplicação, obviamente, de reconhecimento de imagens, eu acabei de citar, um exemplo, de reconhecimento de rosto, mas você pode aplicar isso, a diversos segmentos, hoje, acho que já tem, aplicações na área de queimadas, para identificar, dentro de, fotografias aéreas, ou também, fotografias de satélites, queimadas, de forma automatizada, para que você não tenha, que ter um humano, olhando para aquilo ali, e distinguindo, porque, a fotografia de satélite, dependendo de qual é, o tipo de câmera, não é uma fotografia, como a gente está pensando, às vezes, é só um degradê de cores, e, então, você vai aplicar, em cima disso, filtros, que vão lhe, que vão, digamos assim, mostrando, um pouco mais, e dando a entender, o que é aquilo ali, que você está vendo, e, às vezes, é mais fácil, para uma máquina, compreender, o que ela está vendo, do que um humano, que tem que olhar aquilo ali, fazer o processamento na cabeça, e, depois, interpretar, e, isso aí, parece ser um queimado, então, você tem uma miríade, de aplicações na área, de conhecimento de imagens, é uma coisa, muito extensa, assim, você tem a aplicação médica, você tem a aplicação, na área de vigilância, é infinito, predição, então, outra forma, de pensar isso, são algoritmos, onde você vai, alimentar ele, com, novamente, a mesma ideia, de machine learning, você vai alimentar ele, com conjuntos de dados, de coisas que aconteceram, e você tenta extrapolar, um próximo, uma próxima ocorrência, daquele fenômeno, e um caso muito clássico, esse é a meteorologia, mas tem muito uso, na área médica, sobretudo, a partir de genética, que é você calcular, a chance, de uma doença, que você, uma doença, uma doença, uma doença, uma doença familiar, por exemplo, qual é a chance dela, surgir no indivíduo, coisa do tipo, então, assim, outro exemplo, na área de predição, ciências atuariais, também, vai usar isso muito, ou seja, essa coisa de seguro, é você, alimentar com o perfil, de um assegurado, e tentar identificar, qual é a chance, qual o padrão, daquele assegurado, ou daquele candidato, ele, vir a, acionar o seguro, ou lesar-se, ou coisa do tipo, então, é utilizado, isso também é utilizado, se não for memória, na área bancária, para fraudes bancárias, machine learning, também, obviamente, utilizado na classificação de dados, acho que a gente tinha começado a falar isso antes, na parte de NLP, não vou adentrar, e, por fim, na área de associações, que é a capacidade de, você gerar associações, em conjunto de dados, muito grande, porque, não é que a gente não conseguisse fazer antes, a gente conseguia, só que esses conjuntos, são tão grandes, que, às vezes, você aplicar, métodos estatísticos, na mão, e assim, nós, pessoas, aplicarmos, isso é mais ineficiente, do que você, ensinar um algoritmo de machine learning, e identificar aquelas associações, então, um exemplo clássico, é, o exemplo da análise de carrinho, onde você, é, vai verificar, se um consumidor, que compra, um produto X, é, qual é o produto Y, mais provável, que ele venha a comprar, é, em conjunto, por exemplo, então, isso, muitas vezes, a gente pode até fazer uma correlação, isso, não é um conjunto, tipo, se eu tenho um pequeno número de produtos, eu consigo fazer isso na mão, mas imagina que eu tenho milhares, eu tenho um número astronômico de produtos, e um número astronômico de consumidores, sei lá, um caso da Amazon, então, nesses contextos, é utilizado o algoritmo de machine learning, para que eles possam, é, automatizar, e tornar esses processos, mais eficientes, e a gente chega ao fim, e eu deixei aqui, a frasezinha que eu tinha trazido, a frase não, é um pequeno conto do Borges, que eu tinha, no encontro passado, dito que eu ia botar, mas que eu tinha lá um problema, e não consegui botar, e que eu gosto muito, porque eu vejo, eu, eu acho que ela se relaciona um pouco, com o que a gente está discutindo, nessa ideia de, de representação, sabe, então, eu vou ler ele aqui, é, o nome é sobre o rigor da ciência, naquele império, a arte da cartografia, alcançou tal perfeição, que o mapa de uma única província, ocupava uma cidade inteira, e o mapa do império, uma província inteira, com o tempo, estes mapas desmedidas, não bastaram, e os colégios de cartógrafos, levantaram um mapa do império, que tinha o tamanho do império, e coincidia com ele, ponto por ponto, menos dedicadas, ao estudo da cartografia, as gerações seguintes, decidiram, que este dilatado mapa, era inútil, e não sem impiedade, entregaram-no, as inclementes do sol, e dos invernos, nos desertos do oeste, onde perduram, despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais, e por mendigos, em todo o país, não há outra relíquia, de espinas geográficas, e eu gosto, porque o mapa, que coincide com a realidade, que representa, ensina aqui, os limites da representação, e eu acho que a gente, pode pensar isso um pouco, sobre informação, a informação, ela é a representação da realidade, e será que, quando a gente alcança, será que em determinados momentos, a informação, ela para de, a representação, a informação, enquanto, a representação da realidade, ela perde, o valor, então assim, é uma ideia, que eu estava na cabeça, eu não tenho uma conclusão, não tenho uma resposta, mas, eu acho um pouco, inquietante, esse texto, esse texto, é, esse conto do Borges, e eu deixo ele aí, para que cada um, faça a sua própria conclusão, e, se quiser discutir, estou aberto também, mas, é muito mais uma provocação, do que uma conclusão, eu, gosto de pensar sobre isso, eu gosto de pensar sobre, o limite da representação, e, também, qual fim, serve a representação, porque, como nesse caso, quando eles, finalmente, alcançaram a representação, que se confundia com a própria realidade, a representação, parou de ter sentido, e o mapa foi abandonado, então, é isso, gente, concluo, a apresentação aqui, ah, e eu vou mostrar, só uma coisa, que é o, eu tirei a tela aqui, um segundinho, vou botar de volta agora, vocês estão vendo minha tela? ainda não, está carregando, tá, quando eu tiverem, agora foi, certo, esse site aqui, eu vou ter que dar um refresh, espera aí, esse site aqui, ele é um exemplo, de gerador de texto, que é, impressionante, assim, é uma rede neural, que vai gerar texto, com base, ele aqui tem alguns conjuntos, que ele funciona melhor, se você utilizar, algum desses temas, ou você pode inserir um, um tema, e pedir para ele, gerar um texto, e gente, olha isso, ele vai, é, é, claro que, tipo, você consegue, quando você vai utilizando, né, coisas que não são, é, parte do, do, do conjunto inicial dele, identificar que é um texto gerado para uma máquina, mas, às vezes, ele gera, coisas que são, é, eu gerei um agora pouco, eu vou mandar gerar de novo, em que ele falava, tipo, coisas de Trump, assim, ou, por exemplo, fake news é um grande problema na Malásia, é um, um, uma das minhas, principais preocupações do primeiro-ministro, Nargib Hazak, é, a quem eu visitei nos últimos dias, mas, pessoas aqui, but people, pessoas aqui, tem uma definição muito, pessoas aqui, deveriam saber, uma definição, é, que a definição de fake news é muito ampla, é, você não pode determinar o que é fake, o que não é, um, 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 um jornal do governo, como, o Star, pode fazer fake news, é, pode fazer uma fake news e não entrar em problemas, e, é, pode também existir fake news na indústria privada, de, de, de jornais, é, se você for no Google agora, você pode encontrar a história que você quiser, inclusive fake news, this is one of the, enfim, eu acho incrível, velho, assim, é, porque é muito bem feito, pô, isso aqui, se você ler esse negócio, fora de contexto, e não soubesse que era um, um, um algoritmo, eu não conseguiria adivinhar, sabe, então, é isso, gente, é, eu abro aqui, para que a gente converse, e, vou tirar aqui o compartilhamento. Bom, muito obrigado, Pedro, acho que, eu, a tua, a tua fala deu muito, muito, muito de insight, para, para mim, pessoalmente, né, vou abrir o debate, vocês podem postar perguntas na chat, ou, se quiser, propor perguntas à voz, né, então, tá, tá livre, mas, bom, só um pequeno comentário, né, eu acho que a mapa que você propus, é realmente útil para nós, vocês, né, é claro, imagino que para muitos dos presentes são coisas complexas, para mim também, né, mas coisas novas, né, mas, bom, uma coisa que andei pensando ao longo da tua apresentação, é que para nós, esses temas, essas categorias, objetos que você apresentou, tem uma dupla validade, né, a primeira, são, como você falou, possíveis ferramentas de pesquisa, a ser utilizadas, né, espero que ninguém utilize este gerador de texto para escrever a própria dissertação mestrada, né, mas são coisas que vamos enfrentar daqui para o futuro, Então, possíveis ferramentas para análise de conjuntos de dados que, bom, ao longo, vamos nós necessariamente ter que um pouco incorporar no nosso trabalho, né, ou colegas que trabalharam 30 anos atrás, antropólogos, provavelmente nem utilizavam Excel, já nós utilizamos, né, aqui vemos perspectivas que já temos que incorporar em futuras, né, E o segundo eixo que achei, que talvez para mim é ainda mais interessante, é que tudo aquele que você apresentou, para nós se tornam também possíveis campos de pesquisa, né, ou seja, quando você falou, fiz aquele exemplo de fragmentação dos textos, vamos tirar os artigos, na minha cabeça vem a psicanálise lacaniana, né, Lacan estaria fazendo psicanálise com uma inteligência artificial, ou seja, então, tudo isso para nós se torna um campo de pesquisa, né, tentar de ver como estas, podemos chamar de sujeitos também, operam nesse espaço, né, então, para mim, a dualidade, né, ferramenta de pesquisa, mas que se torna um campo de pesquisa necessariamente, a tua fala foi refleta de ensaio. Agora, eu não quero, não sei se tem perguntas já, para o povo aqui, se não eu vou perguntar, ou se, Pedro, se tu queres comentar também, Eu ia só comentar uma coisa na sua fala, eu não sei se você estava aqui na semana passada. Não, eu vi, não consegui ficar presente, mas vi a... É porque eu trouxe um exemplo, que você está falando aí de Lacan, era simbólico, né, aí eu lembro, teve um exemplo que eu trouxe na semana passada, que era justamente de um uso de análise de texto, só que lá em 1800 e bolinha, que foi um inglês, que foi estudar a obra de Homero, para verificar a ausência da palavra azul, para, assim, quando ele ia falar doceano, ele usava a palavra vinho, ele usava outras cores, mas não azul, e... Claro que não é azul, é azul em grego, né, mas, mas assim, você vê, em 1800, não tem os métodos modernos de computação para fazer isso, e o cara estava lá, utilizando análise de linguagem natural, mas não era processamento computacional, né, mas, imagina os usos modernos, então, eu lembro que eu li um trabalho de pesquisa, esse é bem mais recente, acho que da década de 80, acho que é antropologia, só que aplicada a matemática, que era em tribos ali para o lado da... não sei se é tribos ou é o nome correto, me corrijam se eu estiver errado, pelo amor de Deus, mas eram populações que viviam ali para o lado, das ilhas do Pacífico, Polinésia, por ali, e observava-se que nos idiomas de algumas dessas populações, muitas vezes você tinha os 1, os números 1, 2, 3, e muitos, você não tinha a noção de 4, 5, você tinha muitos, você não tinha o numeral 4, mas se você mostrasse dois elementos, e mais dois elementos, e perguntasse qual é o resultado da soma, a pessoa conseguia indicar que era 4, ela botava 4 elementos lá na soma, então, por exemplo, isso aí é um caso que você consegue ver uma utilização, não necessariamente nesse estudo, mas hoje, recentemente, se a gente quisesse estudar, isso numa escala de meta-análise, de você estudar vários estudos de uma vez, em cima disso, você pode utilizar ferramentas de análise artística para cima disso, então, é bem interessante. O que eu queria dizer é que foram feitos vários estudos, em cima dessa temática, de matemática, e de idiomas, e nessas populações, próximo, realmente, das ilhas do Oção Pacífico. E se alguém quisesse estudar todos esses estudos de uma vez, ele podia fazer uma meta-análise dos estudos, utilizando os conceitos estatísticos que a gente discutiu, para chegar a conclusões, que fossem interessantes. Então, gente, tem pergunta, o Gabriel fala, tem isso nas plantas, como ele lhes trouxe em relação a alimentaturas, então, você falou de estruturas, é interessante que também muitos dos termos que você utiliza, implicitamente chegam do campo das ciências sociais, como análise do discurso, estrutura, rede social, então, alguém tem perguntas? Então, eu vou fazer uma primeira pergunta. Bom, é um tema que me está muito interessante, né, este assunto do machine learning, inteligência artificial, em particular, em relação ao campo do visual, né, e fiquei um pouco intrigado, porque você, imagina para simplificar o assunto, né, porque, se não, é muitas coisas, utilizou a metáfora da caixa preta, né, e, bom, queria que tu falasse, se puder, um pouco mais sobre o que está atrás dessa caixa preta, porque, você falou de representação no final, né, o problema é que, no campo, né, da computação, muitas vezes, são, para nós, apresentadas, ferramentas, que nós puxam nessa ideia de realidade, né, é assim mesmo, né, e, essa ideia da caixa preta, um pouco, é intrigante, porque esconde o que está realmente na caixa, porque não, não é algo de neutro, né, e, e, também, você tem um trabalho, né, nesse sentido, de crítica, também, mais desse modelo, então, não sei, se você quer um pouco comentar isso, né, o que está atrás dessa caixa preta, né. É uma pergunta que é bem difícil, na verdade, para me responder, porque, eu compreendo, eu acho que é terrível essa ideia da caixa preta, eu, eu, curiosamente, eu, fui um péssimo aluno de matemática, e aí, eu só fui me tornar, não vou dizer bom, mas, eu só fui me tornar melhor, eu era muito bom em filho, física, mas péssima matemática, só fui me tornar melhor em matemática, no terceiro ano, porque, finalmente, o professor tirou, a ideia da caixa preta, que eu tinha, sobre funções, então, quando a gente falava sobre funções, eu fechava na caixa preta, você vai botar uma coisa aqui, ela vai cuspir outra, e aí, quando ele, começou a destrinchar isso, eu comecei a melhorar, e, eu acho que você tem total razão, nós, enquanto cientistas da computação, engenheiros, teóricos, o que for, que trabalhamos com esse segmento, a gente tem que se esforçar, e tem que ser capaz de pensar formas, de traduzir essa analogia terrível da caixa preta, para coisas que sejam mais acessíveis, muito embora, eu vou lhe dizer, que está dentro da minha própria limitação de linguagem, porque, por dentro da caixa preta, se eu fosse tentar extrair, eu estaria trazendo, a técnica crua, essencialmente, então, eu teria que estar falando sobre, como o algoritmo, ele funciona, como, como funcionam as redes neurais, dentro, como você simula um neurônio, eletronicamente, a ideia de, a gente vai entrar muito em ideia de complexidade de computação, que é uma coisa que eu, meio que estou tentando fugir, mas, mas é uma pergunta muito boa, eu acho que, nós temos que pensar novas formas, não é aceitável, até numa questão de contexto de sociedade, imagina se a gente tiver um dia que, explicar por que, que uma pessoa, foi escolhida, sei lá, para o serviço militar, e não a outra, e a escolha foi com base no algoritmo de Machine Learning, como é que eu vou explicar para aquela pessoa, que foi a caixa preta que escolheu ela, não tem cabimento, então, acho que a gente, enquanto sociedade, tem que ser capaz de produzir melhores respostas, sobre como as coisas funcionam, e o melhor que eu posso, eu acho, te trazer agora, é que, mais importante do que a caixa preta, é você pensar no conjunto de treinamento, porque a caixa preta, é uma forma de você imaginar ela, é um, uma, uma tecnologia, aí, se a gente for pensar tecnologia, não consigo, realmente como os, os, os teóricos, os filósofos, na, europeus fazem, né, tecnologia, enquanto qualquer tecnologia, você imagina, não estou falando tecnologia como computador, mas como uma técnica, uma função, uma tecnologia, como um, um, um processo, e então, mais importante do que o próprio processo, é o que alimenta o processo, então, esses conjuntos de treinamento, talvez, se a gente for falar, realmente, na linguagem, é, mais aberta, eles são tão importantes, quanto a própria tecnologia, porque, o que a gente alimenta, define o que é que vai ser cuspido, o, o enviesamento, se dá dentro do conjunto, e não, dentro do algoritmo, dificilmente, você tem um algoritmo enviesado, o que você vai ter, são conjuntos, de aprendizado, enviesados, um exemplo disso é, nos Estados Unidos, você tinha algoritmos, para, dosimetria, ele não dava dosimetria, ele dava uma sugestão, de dosimetria de pena, para o juiz, então, o algoritmo, ele não ia, é, sozinho, aplicar dosimetria, até porque não pode, isso não acontece, tá gente, é ficção científica, isso é minority report, o que acontecia, nesse caso aí, é que o algoritmo, ele fazia a dosimetria da pena, e sugeria ao juiz, e, observou-se, que, esse algoritmo, tinha um, um viés, racial, e ele aplicava, uma dosimetria maior, a pessoas negras, do que a pessoas brancas, e, e se a gente fosse, é, questionar porquê, e entrasse, na caixa preta em si, talvez, a gente perdesse, mais tempo, na discussão da caixa, do que, o tempo, que foi, para destinar a discussão, do que é o conjunto de teste, e quando observou-se, que o conjunto de teste, que estava sendo utilizado, criava uma sensação, muito maior, entre pessoas negras, e crimes violentos, do que pessoas brancas, você pode esquecer a caixa, o que importa, é que aquele conjunto, é enviesado, e ele vai, porque a máquina, a tecnologia, ela é o que, pronto, tem uma coisa, que eu acho que eu posso trazer, a técnica, a técnica, a máquina, ela é determinística, então, se você alimentar ela, com o mesmo valor, ela vai ter que cuspir, a mesma coisa, o tempo inteiro, se eu alimentar ela, com o rosto de uma pessoa, ela tem que cuspir, a mesma coisa, o tempo inteiro, ela não é estocástica, ela é determinística, por quê? Ela aprende, de um jeito, que aquilo ali, fica, é, aprendido, ou guardado, armazenado, não sei qual é a palavra, que eu vou usar, de modo que se torna, um processo determinístico, ela sempre vai ter, o mesmo resultado, para a mesma entrada, ela não é estocástica, e isso é importante, porque, nesse contexto, mais importante do que a própria máquina, se torna o conjunto de dados, que você, apresenta, que os enviesados. Bom, eu continuaria a conversar com você, então, eu compreendo, a frustração da caixa preta, mas, infelizmente, tocou na minha própria limitação, do que é que eu consigo, trazer. Obrigado, eu continuaria a conversar sobre isso, por horas. Para o futuro, trazer uma, não, eu tomo isso como lição para mim mesmo, como cobrança para mim, própria, pessoal, para que, no futuro, eu consiga, trazer melhores, formas de distrinchar essa caixa, por assim dizer. É, todos nós temos que fazer esse exercício, né, mas, obrigado. Não, respondeu. Teria outras perguntas que surgiram, mas vou passar a palavra a Christopher, que gostaria de fazer uma pergunta. Christopher. Boa tarde, tudo bem? É, seguinte, eu, 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 disse, né, e quando o produto é de graça, o produto é você. Né, e aí eu lembrei do, daquela febre do Pokémon, sabe, que é o aplicativo, e você anda para um, um certo território, ele marca alguns lugares que você tem que ir, e tal, tem que projetar a câmera para um determinado ponto, e tal. E aí eu pensei em duas coisas, assim, né, um, que treino que nós estamos fazendo com, com esse aplicativo, para o, para o algoritmo que está ali, entendeu? Porque tem, pelo menos um tipo de dado, tem os nossos dados ali, tipo, o cadastro que eu fiz, tem um dado do território que eu andei, ele gera um mapeamento bem pontual, né, na, daquele enquadramento, do perfil que vem chegar para mim, e tal, que tipo de treino que eu ofereci para esse, aplicativo em dados que são enormes, né, gratuitamente, e eu, é uma pergunta que eu já tenho muito tempo, sabe, o que que, e como que isso vai ser vendido, sabe, tipo, o que que é, vai ser oferecido, ó, nós estamos ali no, em Curitiba, eu estou em Curitiba, essa realidade aqui, tem esse pessoal que está aqui, né, eles são assim, então, essa, essa, é uma brincadeira, né, é um aplicativo que pegou, uma febre, que tem, tem várias gerações que adoram, e que, né, que aí estão gratuitamente treinando um, um algoritmo, né, então, é essa pergunta que eu queria fazer para você, Pedro, que tipo de, que, de treino, não só de expressão de dados, mas, que tipo de treino que nós estamos fazendo para essa caixa preta, que é o algoritmo desse, desse aplicativo? Essa é a questão, como há uma companhia fechada, uma empresa, dificilmente a gente tem como saber, a gente tem como supor algumas coisas, mas, difícil saber, e aí eu vou até trazer, você sabe o, o que é o pouco stop? Dentro desse joguinho, ele tem como se fossem pontos, em que você tem que parar, sei lá, em que você tem que interagir, ele chama de pouco stop, e, eu vi um estudo que questionava, por que que você tinha, a distribuição geográfica dele, era muito específica, ele não tinha em qualquer lugar das cidades, ele tinha em lugares bem específicos, ele não ia, por exemplo, para regiões mais periféricas, e aí você questionava, e como é que funcionou essa escolha, sabe, dos lugares, quem foi que escolheu isso daí? Ah, foi uma máquina, foi um algoritmo que a gente fez, que posicionou, certo? E como é que se posicionou? Então, questionar a técnica, isso que você está perguntando, de questionar, legal, mas esses dados que vocês estão coletando, de que forma vão ser usados? O que é que isso vai produzir? Porque a gente não tem como saber, na verdade, em tese, essas leis, agora, como a LGPD, e na Europa, consequentemente, a lei europeia de proteção de dados, elas, em tese, tendem a ajudar a gente a ter um pouco mais de controle sobre esses dados, porque estão obtidos, de que forma eles são usados, e qual o nosso consentimento nesse uso. É muito difícil supor, a única coisa que eu acho que eu olharia, é que, bom, a primeira coisa que eles estão obtendo, para além dos dados geográficos, é o nosso dado de engajamento. O quanto eu engajo com o produto, é o quanto eu engajo com a marca, é o quanto eu engajo com o jogo. Eles nem precisam saber onde eu estou geograficamente, eles só precisam saber da minha assiduidade, entende? Então, só precisam saber a quantidade de vezes que eu abri o aplicativo, por dia, por semana, se eu baixei e reinstalei. O dado geográfico, pode ser que eles nem usem, mas o dado de assiduidade já dão para eles um dado de engajamento muito interessante. Então, quem sabe, sei lá, isso é um negócio que vai ser usado por essa mesma empresa depois para oferecer um produto diferente. Eu acho que essa mesma empresa está fazendo, fez um jogo agora de Harry Potter, no mesmo contexto, na mesma ideia, de você ter lá o povo é bruxo e pode brincar de ficar andando pela cidade fazendo coisas semelhantes. E aí, quem sabe, eles não usaram o dado de engajamento lá do outro joguinho para esse daí. Não sei. Esse que é o problema, a gente não tem como saber. Como é uma solução, uma empresa, uma solução fechada, eles não têm obrigação de dizer, eles podem até dizer que é segredo de negócio, segredo corporativo. Obrigado, Pedro. Então, o Gabriel tem duas perguntas. Uma é, você pode comentar, não sei se você tem dado, a correlação espúria entre Covid-19 e regiões em que Bolsonaro teve mais votos, é espúria. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre algoritmos racistas, entre aspas. Você usou um exemplo no primeiro encontro sobre a frenologia. Então, pergunto, como falar de tecnologia sem cair no fetichismo de um lado, nem na tecnofobia do outro? Duas boas perguntas aí. Com relação a essa primeira, acredito que seja a correlação espúria, de fato. eu não tenho dados suficientes para poder clicar nessa correlação, mas acredito que seja espúria. E, na segunda pergunta, sim, foi, foi, de fato, um exemplo que é o fato de que hoje a técnica, ela tende a ser, veja, é óbvio que a técnica, ela nunca é puramente, ela não é puramente neutra, ela sempre vai enviesar para algum lado. ela pode ser usada de qualquer forma, você pode dizer que ela é produzida idealmente para ser neutra, mas ela vai ser usada de algum jeito, né? Então, sei lá, a gente vai ver ao longo da história que não tem como você produzir uma arma e dizer que a arma é neutra. Não, a arma tem um objetivo, a arma tem como objetivo atirar em alguém e a capacidade de destruição dela. Então, como é que eu vou dizer que a arma é neutra? Não, a arma não é neutra. Então, uma coisa que eu queria já trazer, foi bom você ter trazido isso, não é bem uma correção, mas é uma adição àquilo que eu falei de que a técnica é sempre neutra. Não, acho que depende, tem casos, eu fiquei pensando sobre isso depois que eu falei para vocês, eu fiquei martelando isso na minha cabeça. Não, nem sempre. A técnica, às vezes, ela gostaria de ser neutra, mas ela tem viéses, sim, que são produzidas pelos humanos que a conduzem. e sobre a aprendologia, o que acontece é que basicamente o exemplo que eu dei na semana passada foi que hoje em dia esse pessoal, os becís aí que usavam essas merdas podiam pegar machine learning, podiam pegar todo o poder computacional que a gente tem, podiam pegar todas essas coisas e com os maiores requintes de crueldade utilizar essas técnicas para tentar provar os pontos lá que eles acreditavam dentro dessa imbecilidade. E que, novamente, a técnica está à disposição de todo mundo, a técnica está à disposição do malfeitor e do outro. Então, dessa forma, eu lembro que eu trouxe aquele exemplo de que a IBM, ela forneceu equipamento durante o Reich nazista, né? Então, assim, como é que a gente cai nessa de questionar toda a tecnologia sem cair no fetishismo de um lado nem na tecnologia do outro? Eu acho que é uma pergunta complicada, mas que é dever da gente ser questionador sobre a tecnologia. É compreender que ela é um dispositivo e que, assim, a tecnologia, ela não é o computador. Você tem, inclusive, talvez vocês possam me ajudar, não vou me recordar quem é que usa essa terminologia, mas você tem tecnologias sociais, inclusive, e que a técnica, ela é muito mais antiga. Então, a técnica, ela, ao longo da história, ela vai ser usada sempre conforme a pessoa que utiliza a técnica quiser. E questionar o uso e questionar a existência da técnica é importante. Agora, sem cair na armadilha de acreditar que se a gente fosse uma sociedade, sei lá, uma sociedade primitivista, a gente estaria resolvendo. Porque não, ainda numa sociedade primitiva você vai ter técnica. parte da nossa existência humana é produção de técnica, né? sei lá, eu posso estar errado. A linguagem pode ser enxergada como uma técnica? Não sei. E aí, a gente vai questionar o fato de que a gente é capaz de falar coisas muito bonitas, o fato de a gente falar coisas muito feias, a linguagem é capaz de produzir esse tipo de resultado, culturas horríveis, não sei se eu posso falar assim, mas não culturas horríveis, mas culturas que têm subprodutos horríveis, melhor dizendo. Então, questionar sem cair na armadilha de imaginar-se como um Ted Kaczynski na Bomber da vida e achando realmente que se a gente numa sociedade agrícola pré-industrial primitivista seria melhor, eu não acho, sinceramente. Eu tento não achar, mas ao mesmo tempo a gente não pode se deixar viver conduzido por uma sociedade em que a técnica ela é alheia, quer dizer, a sociedade alheia à técnica e a gente é conduzido, a gente não está conduzindo, a gente é conduzido pela técnica, então a gente não pode permitir que também ocorra esse fetichismo, como você bem colocou. Eu acho que tem um, tem até um poema que eu gosto que falar sobre isso que é o All Watched by Machines of Love and Grace, o final do poema, é um poema que ele é feito para ser dúbio mesmo, ele coloca, sei lá assim, eu estou tentando lembrar, meu sonho é viver uma sociedade em que eu posso me reunir com meus irmãos mamíferos, em que a gente viva uma flúor, uma flúor cibernética e que dentro dessa paz tudo seja observado por máquinas de graça eterna, alguma coisa assim, a tradição livre que eu faria. e ele é dúbio, porque eu não quero viver nessa sociedade observada por máquinas de eterna graça, sabe, isso não é vida, se a gente vive observado, se a gente vive condicionado. Então, questionar a técnica sem cair na armadilha, realmente é difícil, mas é o nosso papel, primeiro enquanto cidadão e segundo enquanto, sobretudo vocês, teóricos, de antropologia, de como investigar isso. Eu, como cientista da computação, eu me vejo no papel de utilizador, produtor, e que muitas vezes eu me vejo produzindo coisas e eu não me pergunto qual o resultado que aquilo ali pode causar, sei lá, será que essa tecnologia que eu estou criando pode ser utilizada por um exército ou alguma porra assim para provocar dano? Será que eu, criar esse questionamento dentro da nossa cabeça enquanto produtor de técnica é tão importante quanto quando a gente fala sobre resultados que ela produz? Então, eu diria que um primeiro ponto seria esse. Nós, produtores de técnicas, temos que ser mais conscientes do impacto daquilo que nós produzimos. E a gente não pode se enxergar em cotatores neutros, a gente tem vieses. E acho que isso é uma boa pergunta que volta para o campo da antropologia, no sentido do que o Gabriel pergunta, falar de tecnologia, fetichismo e tecnologia poderia ser uma reflexão que nós poderíamos fazer para qualquer categoria, o campo onde nós vamos trabalhar, né? E a etnografia nos ajuda a lidar com isso, né? Tem mais perguntas, pessoal? Eu acho que temos ainda, se não me engano, ainda uns 20 minutos, meia hora? Não sei... A gente fechou de 5 e meia da outra vez, mais ou menos. Ah, tá. Foi uma hora e meia. Tá, então... Certo. Então, se tiver mais uma perguntinha para sim, podemos fazer, se não, acho que podemos encerrar. Alex, eu queria depois deixar esse conteúdo disponível, eu posso mandar para a Cleo, para quem é que eu mando isso? Os slides, essas coisas. Pode mandar para o meu do minicurso e a gente disponibiliza. Beleza. Eu te mando pelo WhatsApp, então. Massa. Fica na guarda, então. Aí eu vou mandar também alguns vídeos com as coisas que são... que podem ajudar sim na explicação. Inclusive, vou... missão pessoal, eu vou mandar um vídeo explicando Machine Learning de uma forma melhor, talvez entrando mais nessa parte da Caixa Preta. Eu pensei aqui uns exemplos. Então, Pedro, teria uma pergunta bem rapidinha, né? Porque aqui tem todos, não sei, tem mais que menos está dentro nisso, né? Mas, sugestões, talvez, para quem me estiver interessado para aprofundar alguns dos assuntos que você tratou, rapidamente, sei que é uma pergunta ampla, mas acho que poderia ajudar isso, né? Só alguma sugestão. Eu mando, eu posso mandar esse material também um pouco mais aprofundando dentro dessas temáticas. Isso aí eu encaminho para deixar. Sugestões de cursos também, tem alguns cursos de ciência de dados, não posso testar a qualidade, mas eu sei que tem alguns na internet, mas acho que podem ajudar. Pronto. Bom, então eu, Pedro, te agradeço muito, novamente, pela participação, e também pensando que estamos abrindo os canais de diálogo, né? Que não vai, claro, queria dizer com certeza, mas quase com certeza não vai acabar com essa tua palestra, porque tem muitas coisas a ser pensadas, a colaborações potencialmente muito ricas, né? Isso também é uma sugestão para quem está presente aqui, escutando este webinar. E eu vou encerrar lembrando que o próximo webinar será amanhã, às 10 horas da manhã, com Vitor Casadei, que é mestre em ciência da computação, engenheiro de machine learning do César, né? Que vai falar de coletar os dados na internet, como fazer, né? Então, amanhã vamos entrar já mais em, não sei se posso dizer, em questões mais práticas, assim, de como coletar dados e como analisar, né? E, bom, agradeço também a todos os presentes, novamente, Walter, Rauninha e Leonardo pela organização, né? Se não, tudo isso não aconteceria. E mando um abraço a todo mundo. Alex, se me permite, queria agradecer o convite que vocês fizeram e a disposição de vocês, porque eu imagino que está todo mundo animado para amanhã pegar e botar a mão na massa e utilizar as ferramentas e eu sei que às vezes ficar muito na teoria é chato, mas, assim, eu fico muito feliz em ver essa interdisciplinaridade e espero que isso dê grande resultado para vocês, para a gente, né? Como um todo, como sociedade, porque acho que é muito bacana ver o uso da técnica fora do que ela foi pensada, né? Nesse contexto, ver vocês de antropologia se apropriando dessa área que muitas vezes não é pensada para vocês. Então, assim, eu acho isso ótimo e espero que dê resultados bacanas, sabe? e espero poder ler, porque a gente sabe daqui a alguns anos alguma coisa publicada nesse contexto, então seria muito legal. E uma última coisa que eu ia falar, eu não sei se alguém aqui gosta de ficção científica e conhece um escritor chamado Isaac Asimov, mas tem um livro dele chamado, tem uma série dele chamada Fundação, em que o personagem principal no primeiro livro, não o personagem principal, mas o, é um psico-historiador e acho muito interessante até hoje como esse cara pensou isso em 60, 70 e como é atual. A função desse personagem, que é um psico-historiador, é analisar a história e analisar as movimentações da população através dos dados históricos, então ele vai fazer a análise da história e tentar prever, sei lá, não lembro qual adjetivo que ele usa, o que é que vai acontecer. E ele chega à conclusão lá que o império galáctico em que eles vivem, que é tipo a Roma lá do universo lá deles, que existem há sei lá quantos mil anos, vai acabar daqui a mil anos e isso causa um burburinho lá e, enfim, eu sugiro como uma leitura porque ficção científica é uma coisa que eu acho massa e dá para você extrapolar e ter muitos insights sobre a realidade a partir disso. Então, obrigado, gente, agradeço a paciência comigo. Obrigado, gente.